Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. No início da tarde desta quarta-feira, os bombeiros voluntários foram acionados para atender uma ocorrência de um cavalo, que estava sendo atacado por um enxame de abelhas na rua Professor Luiz Vieira, próximo a um mercado na Vila Borges. De imediato, dois bombeiros voluntários foram ao local para afastar com segurança o enxame e salvar o cavalo que já havia recebido diversas picadas do inseto. Ao se aproximar do cavalo, um dos bombeiros que tem experiência com esse tipo de animal acabou levando um coice no rosto e precisou ser atendido. Ele foi removido do local onde estavam as abelhas e em seguida encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, onde passou por exames e permanece em observação. O cavalo, por sorte, também se salvou e as abelhas tiveram o enxame contido com segurança.